Música Superior Tribunal de Justiça decide que não é possível a cessão de direitos de reembolso de despesas médicas em favor de clínica particular. Por unanimidade, o colegiado decidiu que não é possível a uma clínica particular, não conveniada a operadora do plano de saúde, que prestou atendimento aos segurados sem exigir pagamento, a cessão de direitos de reembolso das despesas médico-hospitalares. De acordo com o processo, uma clínica e um laboratório particulares captavam pacientes anunciando que atendiam por todos os convênios médicos. Ao chegarem no estabelecimento, os pacientes eram informados que os exames e as consultas eram feitos na modalidade particular, mediante reembolso a ser solicitado pelas próprias empresas às operadoras de planos de saúde. Além disso, não se exigia que os pacientes pagassem para depois requererem o reembolso às operadoras. Diante dos pedidos de reembolso, uma operadora de plano de saúde ajuizou a ação contra as duas empresas, buscando obrigá-las a veicular na mídia a informação de que prestavam apenas serviços particulares. Além disso, pediu que a clínica e o laboratório fossem proibidos de pedir reembolso em nome de seus pacientes. No Tribunal de Justiça de São Paulo, os pedidos foram negados. Houve recurso ao STJ. O relator-ministro Marco Aurélio Belize observou que só haverá a aquisição do direito ao reembolso se o beneficiário do plano desembolsar algum valor a título de despesas médicas. De modo que, no caso dos autos, se mostra incabível, pois os pacientes tinham apenas uma expectativa de direito. Para ele, o termo de exceção de direitos firmado entre as duas empresas e os clientes da operadora operou-se sem objeto, o que o torna nulo de pleno direito. O magistrado também ressaltou que não há regulamentação da Agência Nacional de Saúde suplementar acerca desse tipo de procedimento. O que o torna nulo de pleno 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 de